Enche aqui, o Disney 22, o Guilherme Team Da chata Da dia é o homem, chão, chão, pode O paciente aqui, chão, chão, pode A tática de troia do M.T.O O Falev ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O Flávio que ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Mas eu não vou vibrar, espera vai, vai, mas eu não vou vibrar, a nossa tropa nem tava brigando, ele vai jogar a latera, a nossa tropa nem tava brigando, ele vai jogar a latera, esse, 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 esse é o dois pés do bebê. Mãe! Carteca de troia do MDO! O Phaleep, ele já vai brickar, ele vai jogar a latera, o Phobeque, ele já vai brincar, ele vai jogar a latera, o Phalen, ele já vai brincar, ele vai jogar a latera, O Black Lodge ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O Cézinho ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Te espera vai, vai, às vezes eu vou viver, te espera vai Vai, às vezes eu vou viver, a taça-trofa ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, a taça-trofa ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro A tapa do Johnny Alves, o meu mano faqueta O meu mano é video O Caleb e o Flamengo, o Trespe e o Black Lodge O Jesus e o Mano Doutor, o Rostrão e o Cézinho Não pedi bem, me apaixonei nessa putada 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 E aí A gente já te, o Wesley Vind conservatives, com ninguém A gente já tem mais, a gente já tem mais 부ta, tira, nesses type de aí Uau, abdia é o seu cine, o chefe Ele vai jogar lá dentro, o Flávio é que ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, o TESP ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, o Black Lancer ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, as vezes ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, o Doutor ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, o TESP ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, o TESP ele não vai brincar Ele vai jogar lá dentro, a vida vai Vai, às vezes eu vou viver, te espera vai Vai, às vezes eu vou viver, a nossa tropa nem chava brigar Ele vai jogar lá dentro, a nossa tropa nem chava brigar Ele vai jogar lá dentro Da dele é o abdô, seu pai Opa, que tá aqui, seu pai Acha que tá de troia do MDO O palhape, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O palhape, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O céspede, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O black lance, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Mas Jesus, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Doutor, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro O céspede, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Esse, 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 esse é o Dois Pé do Dendê Bota, 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 a tapa do Tony Alves Bota, bota, o meu mano, o Chaquetá Bota, bota, o meu mano, MDO Bota, bota, o Caleb e o Flamenco, o TESP e o Black Lance Ó Jesus e o Mano Doutor, o Rostrão e o Cezinho Bota, 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 b Tchau, tchau, tchau